O Senado está numa posição de inovação dentro dos legislativos brasileiros. O apoio do presidente Renan, da mesa diretora, a iniciativa do próprio Conselho de Transparência é fundamental. E nós esperamos poder, em conjunto com o Senado, lançarmos este ano os indicadores, que será uma contribuição fundamental para uma nova política pública de transparente integridade dos legislativos do país. Nós combinamos com o presidente Renan, que o momento de 2015 é um ano importantíssimo para a gente poder lançar esses indicadores, para que eles sejam, inclusive, utilizados em 2016 como uma ferramenta de diálogo da sociedade com as eleições municipais que teremos em 2016. Nós esperamos ter uma consulta pública este ano que leve para a sociedade a proposta dos indicadores e que a gente traga mais contribuições para aperfeiçoá-los. E que, nesse processo, a gente possa lançar, com o Senado Federal e a parceria com a sociedade civil, esses indicadores de transparência dos legislativos, que vão, sem dúvida, mudar a cultura de transparência em todos os legislativos brasileiros. Os indicadores de transparência dos legislativos têm origem em um conjunto de iniciativas da sociedade civil. Eu destaco uma, que são os indicadores de transparência dos municípios brasileiros, criados em 2012 para avaliar a transparência e a participação da sociedade nos investimentos que a cidade-sede da Copa do Mundo fizeram durante o período da Copa. Essa experiência trouxe, de alguma forma, inspiração para que o Conselho de Transparência, a Secretaria de Transparência do Senado, as áreas técnicas pudessem adaptar, adequar, aperfeiçoar para os legislativos essa ideia de criar indicadores que possam medir como é que está a transparência em relação ao cidadão. O processo todo é voluntário, é claro que os próprios legislativos podem se autodiagnosticar, mas nós esperamos e vamos trabalhar para que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil que atuam na agenda de integridade e de transparência, sejam elas as promotoras, as avaliadoras, as aplicadoras dos indicadores naquela cidade, naquela assembleia, naquela Câmara Municipal e, inclusive, no Senado e na Câmara dos Deputados.